E aí galera, beleza com vocês? Comigo está tudo bem também, graças a Deus. Neste vídeo vamos fazer um unboxing dessa caixa maravilhosa e super potente do Alok, a UAL Infinity 200. Vocês não tem ideia do quanto que é potente o som dessa caixa, fora a qualidade sonora que também é excelente. Mas antes de vocês continuarem assistindo o vídeo, se você está vendo este vídeo e ainda não é inscrito no canal, então corra, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E também não esqueça de deixar o seu like. Sem mais enrolação, bora para o que interessa. Primeiramente galera, vamos falar dos botões, dos periféricos daqui da caixa de som. Então vamos lá. Aqui temos o botão do liga e desliga, botão de voltar a música, passar a música para frente, dar o play e pause. Temos o botão do Bluetooth, que é para você emparelhar outras caixas do mesmo fabricante. Tem que ser da UAL, não adianta você querer conectar com uma JBL que não vai dar certo. Temos o botão do controle de luz, para você selecionar o efeito das luzes que tem em volta do alto-falante. Depois vou ligar aqui para vocês verem. E é para ligar e desligar também as luzes do alto-falante. Depois temos aqui o Power Bass, que é para dar o ganho no grave. Se você gosta de um som com mais grave, você aciona esse botão, aí ele vai entregar mais grave ainda aqui na caixa. Temos o botão de volume geral, que é o volume tanto que você vai usar quando você conectar o Bluetooth, quando você estiver com o pendrive aqui para reproduzir música, conta na entrada auxiliar. É o volume geral aqui, tá bom? Depois daqui temos o botão do volume do microfone. Você pode conectar o microfone aqui com fio ou sem fio, usando o cabo P10, um plug P10. Pode conectar a guitarra, violão, seja o que for. Esse botão aqui, galera, é para controlar o volume da entrada guitarra, da guitarra. E aqui é o botão do volume do microfone. Aqui temos o USB, você pode colocar o USB com música em formato MP3, que a caixa vai reproduzir as músicas que estão no seu pendrive. Temos aqui também a entrada auxiliar. Caso o seu equipamento, o seu aparelho, não tiver conexão com Bluetooth, você pode usar o cabo P2, que é o mesmo que usa no fone de ouvido do celular. Então, ah, meu computador não tem Bluetooth, quero conectar o computador. Você pega o cabo P2, P2, que sai do computador, conecta na saída de fone do computador e liga aqui no Line In. Aqui é a saída. Se você tiver outras caixas de som que você quiser ligar, você pode conectar o cabo P2 e ir ligando as caixas em série. Você pode ligar quantas caixas vocês quiserem. Tá bom? E aqui é o nível da bateria. Esses quatro, o último LED, é onde mostra a carga da bateria. Depois eu vou ligar a caixa, a gente vai testar a caixa. Vou colocar a música para vocês verem a potência e a qualidade sonora da caixa. Tá bom? Então, vamos falar do resto aqui. Aqui contamos com dois Wolfers, tá? Não é sub-Wolfers, é o Wolfers. São dois Wolfers e dois Twitters na lateral. Um Twitter aqui e o outro Twitter aqui, tá? Depois, temos aqui, né, a alça para você carregar a caixa de som e aqui você pode apoiar o seu celular. Atrás, temos aqui... Opa, deixa eu parar aqui certinho para não cair. Aqui temos a saída de ar do alto da caixa, né, que é onde sai o ar. E aqui é a entrada da tomada, que é onde você vai colocar a caixa de som para carregar, tá? Essa caixa de som, ela possui uma bateria, então você carrega e você pode usar ela fora da tomada. Se você quiser usar ela ligada na tomada, você pode usar com ela na tomada também. Não precisa esperar a bateria carregar para poder utilizar. Você pode utilizar enquanto carrega, tá bom? Então, e falando outra coisa antes que eu esqueça, é bivolt automático. Você pode ligar na tomada 127 ou na tomada 220, que vai carregar da mesma maneira, tá? Não vai queimar a caixa de som. Agora falando sobre a bateria, galera. A bateria tem uma autonomia, tá? De 12 horas. Mas, esse total de 12 horas não é no volume 100%, nem com o LED ligado. Se você ligar o LED de volta do alto-falante, vai gastar mais bateria, óbvio, né? Então, para tocar 12 horas, aconselho a desligar os LEDs e não usar 100% do volume, tá? Senão não vai durar 12 horas de reprodução. E se você ativar o ganho do grave, também não vai durar as 12 horas. E outra coisa, para durar realmente as 12 horas também, você vai... Falei, BC, calma aí. Vai depender muito da música. Se aquela música tem muito grave, vai consumir mais bateria. Se você escuta uma música que não tenha tanto grave, vai durar mais, tá? O que gasta mais bateria é o grave, tá? Quanto mais grave a música tiver, mais rápido a bateria vai descarregar. Então, vai depender muito de música para a música, tá bom? Então, vamos ligar a caixa aqui, que é a parte mais legal. Vou manter o botão pressionado até ele acender. Acendeu os LEDs aqui, ficou azul o primeiro LED, significa que a caixa ligou. E a bateria está com 4 pontinhas, está carregada no 100%. Tá bom? Ah, esqueci de falar um detalhe, galera. A caixa demora de 3 a 4 horas para carregar 100%, tá? Mas você consegue ver aqui nos LEDs quando a caixa está 100% carregada. Agora, vamos conectar o celular. Ela está piscando, galera, porque não tem nenhum dispositivo conectado com o Bluetooth. Eu vou conectar o Bluetooth agora. Então, vamos conectar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O nome do Bluetooth que vai aparecer para vocês, galera, é o E-WOW Infinity 200. Então, vamos apertar aqui. Ela vai fazer um padrão significando que já conectou. Vamos esperar aqui. Vamos fazer um emparelhamento. Aí, outra coisa legal que essa caixa tem, galera, é que se você não estiver reproduzindo música... Ah, está conectado com o seu celular, com o computador, com alguma coisa, mas parou de reproduzir a música... Automaticamente, ela vai desligar para economizar a bateria, tá? Então, vamos ligar de novo aqui. Aí, já conectou. Já fez barulho de conexão. Então, vamos lá. Esperar ela parar de piscar. Parou de piscar. Conectou. Vamos ver. Aguardar um momento. Está conectando. Aí, conectou. Beleza. Já conectou aqui na caixa. Conectado para áudio. Então, eu vou reproduzir algumas músicas aqui sem direitos autorais. Lógico. Então, não vai dar para ouvir aquela música com funk, uma eletrônica aí que tenha direitos autorais. Senão, dá problema no vídeo depois. Então, só um minutinho que eu vou colocar a música sem direitos autorais. E vocês vão ver a qualidade sonora dessa caixa de som. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver a música sem direitos autorais. Vamos lá. Só um minutinho que eu estou achando aqui. Que beleza. Conforme, galera, você for aumentando o volume aqui. Você pode ver que ele vai acendendo o LED em volta do alto-falante. Indicando em quantos por cento que o volume está. Então, quando chegar no máximo, vai ficar inteiro aceso. Tá? Eu vou desativar o gravo aqui dela. Vou ativar os LEDs, ó. Eu vou desativar o gravo aqui dela. Ó, galera, está com o ganho de grave desativado, tá? O grave extra, ó. Agora, eu vou ativar o ganho do grave, tá? Que é o reforço de grave. Eu vou acelerar um pouco a música aqui. Tá, galera? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. É que vocês podem deixar aqui na caixa. No 100%. E depois você vai controlando o volume que você coloca no celular. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Vamos por aqui ó, aquela clássica, esse anúncio chato, grave desligado, ganho de grave, o reforço de grave está desativado. Aqui vem o grau. Vamos para outra música ó. Ó, está com grave desligado, você pode ver que está trepidando tudo ó. Vamos esperar a música começar. Passar um pouco aqui ó. Tá com grave ativar, tá com grande grave. Vou desativar o reforço. Então galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Depois deixem a sua opinião aí na descrição do vídeo sobre essa caixa. O que vocês acharam? Ah, eu esqueci de um detalhe galera, que era o mais importante. Me perdoem. Ela tem 160 watts de potência, tá? Acabei esquecendo de falar esse detalhe aí durante o vídeo. Tá? Depois, se esse vídeo tiver muito like, eu vou estar fazendo um comparativo da Wall Infinite, Wall Infinite 200 versus a JBL Pert Box. Então, deixa bastante like que aí eu trago um vídeo fazendo um comparativo das duas caixas de som. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.